Viaja não firma, adere, sente essa parada, adere, é kamikaze, são poucos que aderem, é kamikaze Terra de piranha, de uma sete pack, peso da coronha denuncia, entra tech A quebrada é medonha, mas não pros moleque, os vão comprar maconha e nós divertir de uma sete E são poucos que aderem, aderem, aderem Música